Bom, pessoal, vamos dar início, então, à nossa sessão, oficialmente. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho aqui na Pró-Reitoria de Extensão e eu que vou servir como moderador dessa sessão. Então, inicialmente, eu queria dar as boas-vindas a todos, os alunos que estão na sala, os técnicos, professores, dar as boas-vindas à segunda sessão de avaliação de trabalho do ENEP, do 14º ENEP, da extensão. Além de dar as boas-vindas, eu também queria agradecer a professora Caroline, Caroline Camila Moreira, que é a professora da FCS, que vai atuar hoje como avaliadora. e queria dizer que está aberta a nossa sessão, a segunda sessão, da extensão do 14º ENEP 2020. Por favor, eu queria chamar a acadêmica Ingrid Alves Rotawa, que é a primeira a fazer a apresentação. Por favor, Ingrid. Posso começar? Pode, pode projetar o seu trabalho e pode começar a apresentação. São 10 minutos de apresentação de cada aluno, com mais 5 minutos para considerações, perguntas e respostas do avaliador. A palavra é sua. Tá, então agora eu vou apresentar o trabalho intitulado Papel da Extensão da Formação Médica em Urgência e Emergência, um relato de experiência. Os autores sou eu, Ingrid Alves Rotawa, Gabriela Gonzato, Giovana Guarizzo Barbosa, Raquel Areias, Rodrigo Santa Lúcia Bonjardim e Silvia Aparecida Austerrach. Então, a minha introdução. Hoje, atualmente, existem 339 escolas médicas, totalizando 35.158 vagas anuais para ingresso no curso de medicina, perdendo em número apenas para a Índia, a qual possui 392 escolas e uma população seis vezes maior. Então, isso nos mostra o quê? A quantidade de alunos de medicina que estão ingressando nesse curso atualmente, e o como a gente tem que fortalecer o nosso ensino médico. Uma vez que a gente está com muitos alunos, e a maioria dos alunos trabalham na área de urgência e emergência, quando recém-formados. Então, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o DataSus, que fornece informações sobre o Brasil e as suas mortalidades, no ano de 2018, ocorreram 150.814 mortos por causa externa, e dessas 31.816 aconteceram por acidentes de trânsito. Isso reforça ainda mais o que eu falei, sobre a importância da gente fortalecer o ensino médico na urgência e emergência, porque a causa externa é a segunda maior causa de morte aqui no Brasil, ficando atrás apenas de doenças do sistema circulatório. Então, com isso, a gente trouxe a Liga Acadêmica de Emergência Médica e Trauma, que é o nosso projeto de extensão, que tem como objetivo proporcionar o maior contato dos estudantes com os pacientes na área de urgência e emergência, uma vez que o nosso contato com essa área é apenas no sexto ano e durante o internato, 25% apenas do nosso internato. Então, a gente só tem contato com essa área no sexto ano e durante o internato. Então, com esse projeto de extensão, a gente possibilita a aquisição da experiência prática, formando assim um profissional capaz de identificar e tratar uma emergência médica. Nossos materiais e métodos. A gente conta com 47 estudantes do curso de medicina, do terceiro ao sexto ano da Universidade Federal da Grande Dourados, os quais realizam ações sociais e plantões diários, sempre supervisionados no Hospital Conveniência, Referência Regional de Urgência e Emergência Hospital da Vida. O Hospital da Vida, ele participa da macro região de Dourados, então a gente recebe pacientes, tanto de Naviraí, como Ponta Porã, como Rio Brilhante, eles todos são encaminhados para cá, quando acontece alguma coisa mais grave, que os hospitais não têm porte para receber. Daí é a gente que atende. Nossos plantões, eles são noturnos e têm duração de 5 horas, começa das 7h à meia-noite, e durante esse tempo de plantão, os participantes, eles têm como papel principal a coleta da anemnese dos pacientes e realização de exame físico e demais demandas básicas necessárias. A gente sempre conta com o apoio do plantonista e sempre que ele deixa, a gente realiza procedimentos ou não. Além disso, todos os procedimentos de baixa complexidade, como sutura, passagem de sonda, acesso à veloz do periférico, que são papéis do acadêmico, do ligante e da sua dupla, sempre com supervisão do responsável. Como resultado de extensão, a gente realizou o dia da reanimação cardiopulmonar ano passado, no shopping Avenida Center, no qual os acadêmicos e ligantes abordavam os cidadãos que tinham interesse e distribuía tanto panfleto do que fazer, e quando o cidadão tinha interesse de colocar a mão na massa e treinar, a gente tinha os bonecos que foram disponibilizados pela FCS, e a gente treinava no boneco como fazer a RCP de forma rápida, efetiva e coordenada. O que é muito importante, uma vez que, se a RCP for assistida por alguém que saiba o que fazer, como chamar ajuda, para quem chamar ajuda, a taxa de sobrevivência aumenta. Então, aqui é uma foto, a gente fez essa ação com parceria com a LAMIC, que é a Liga de Medicina Intensiva e Cardiologia, temos ligantes das duas ligas aqui, e a gente fez em parceria com a FGD Mais Saúde, e aqui o nosso banner do dia de reanimação cardiopulmonar. Aqui mostra um ligante panfletando, para quem não tinha interesse de parar e fazer a prática, e aqui outro ligante ensinando quem tinha interesse de parar. A gente também dispunha de desfibrilador automático, para testar o que fazer, porque geralmente em shopping, a gente dispõe desse dispositivo, né? E a gente ensinou eles e treinou eles. Aqui é outra foto de outro ligante ensinando. Outra ação de extensão, a gente deu uma palestra no primeiro workshop de medicina da FGD para alunos no ensino médio, no qual o nosso tema da palestra foi o que fazer diante uma pessoa ou criança engasgada, que também é uma emergência médica, e que com pequenos passos e rápidos, desde que a pessoa saiba o que fazer, a gente consegue ajudar e salvar essa pessoa. Então, aqui é uma foto de quatro ligantes, durante a palestra, a gente deu a palestra de obstrução de via aérea por corpo estranho. Aqui, essas duas da frente, são duas organizadoras do workshop, os demais são participantes, e as duas de preto também são duas ligantes que deram a palestra. Então, a gente também conta, além dos plantões e das atividades de extensão, a gente tem aulas teóricas mensais, que são ministradas por professores da UFGD e professores do Hospital da Vida, que têm interesse, e o tema é sempre a urgência e emergência, fornecendo ensino para os participantes do nosso projeto de extensão. Então, a minha consideração, afinal, é que a gente considera que aumentou o retorno à comunidade dos saberes adquiridos na universidade, através da prática de promoção à saúde, com características preventivas e curativas, como forma de trabalho social, e esse trabalho social foi feito através de orientações amplas aos sinais dos atendimentos presenciados e nas atividades de extensão, além de impulsionar os estudantes e promover a aprendizagem dos mesmos por meios de aulas com profissionais reconhecidos e conhecimento prático dentro dos hospitais. Então, os meus agradecimentos à Universidade Federal do Grande Dourado pela concessão da Bolsa de Extensão a mim, aos demais coordenadores, Gabriela, Giovana, Raquel e Rodrigo, pela cooperação e dedicação para a realização desse projeto, e agradecer também aos professores e supervisores que nos acolheram e nos ensinaram. Ingrid, muito obrigado pela sua apresentação, tá? No tempo apropriado. Eu passo a palavra para a professora Caroline, a variadora, se ela quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta ou alguma outra informação com relação à apresentação da Ingrid. Primeiramente, Ingrid, parabéns a vocês, demais colegas, autores, os orientadores, eu estou aqui enquanto convidada, enquanto professora que também realiza extensão, então, é evidente a relevância do trabalho, né, por si só, a gente já percebe, né, a importância, eu percebi ali que a Liga, ela integra, então, alunos desde o terceiro período, é isso, Ingrid? Desde o terceiro ano, a partir do quinto período. Ah, terceiro ano. Vocês fazem o plantão, eu desconhecia, a gente tem a Liga da Nutrição, mas não conhecia as Ligas da Medicina, eu sei que tem várias, né, e realmente, assim, acho que o ponto forte do trabalho são vários, mas o principal deles é a relevância, né, o contato de vocês, como você mencionou, né, vocês têm o contato mais pra frente com a urgência e emergência, e para os alunos que se interessam, já podem interagir participando da Liga, então, eu parabenizo vocês pelo engajamento, a gente sabe que a Medicina é um curso que tem muitas Ligas, e aqui já vai o meu, assim, o meu parabéns é estendido a todas as outras demais Ligas, porque é um trabalho, assim, fenomenal que vocês fazem, essa é a minha contribuição aqui para o momento, tá bem? Obrigado. Obrigado, professora, e obrigado, Ingrid. Segundo, a segunda apresentação, acadêmico Breno Alcará Ferreira. Ok, vou fazer a apresentação aqui. Ok? Sim, tá aparecendo certinho. A palavra é sua. Ok, obrigado. Então, primeiramente, boa tarde a todos os presentes, né, pessoal, tá todo mundo aqui assistindo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui no 14º ENEP. Meu nome é Breno Alcará Ferreira, sou acadêmico de Medicina do terceiro período da UFGD, e eu trago aqui um relato de experiência, né, que a gente fez em conjunto com a Liga de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da UFGD, né, que é a LACIPLAR, sobre as nossas jornadas acadêmicas, né, de cirurgia plástica no contexto dessa COVID-19. Então, começando a falar um pouco sobre essa experiência, ela surgiu diante do desafio da pandemia da COVID-19. Em qual sentido? A gente teve a paralisação das aulas, a gente teve esse período de isolamento social, as atividades das ligas pararam, a própria faculdade mesmo parou por um bom tempo, né, e a gente que está na Liga, pensamos, né, como que a gente pode voltar a desenvolver as atividades pertinentes à Liga, né. Então, foi aí que surgiu essa ideia da gente fazer um projeto, né, uma jornada online de cirurgia plástica, para continuar desenvolvendo a questão do aprendizado, né, dos nossos ligantes. Então, e o objetivo que a gente tem com relação a esse relato, é justamente trazer um pouquinho de como foi a nossa execução, os resultados que a gente obteve com essa jornada de cirurgia, além disso, também trazer um pouquinho dos benefícios que alguns dos, que o pessoal que estava inscrito mesmo lá na jornada, né, adquiriu, a questão, e principalmente da importância do debate dessa área que é a cirurgia plástica, que é pouco difundida na nossa graduação, né. Então, assim, falando um pouquinho de como funcionou essa jornada, em relação à estrutura dela, a gente dividiu ela em três etapas, sendo a primeira, segunda e terceira jornada acadêmica online de cirurgia plástica da Grande Dourados, que são essas três primeiras imagens que vocês estão vendo, inclusive são imagens do nosso Instagram, que a gente divulgava lá, e as aulas eram ministradas toda sexta-feira, no período de um mês, cada jornada em um período de um mês, e toda sexta-feira a gente tinha aula. As aulas eram ministradas através do Google Meet, certo? E elas eram mediadas pelos nossos professores orientadores, que são três, o doutor Mário, o doutor Douglas e o doutor Danilo. E com relação à dinâmica das nossas aulas, como que funcionava? Primeiramente, a gente dividiu essa jornada em dois módulos diferentes, né. O primeiro módulo básico, que, como o nome diz, trazia assuntos mais tranquilos, mais iniciais da cirurgia plástica, a exemplo, a cicatrização patológica, a questão do câncer de pele, retalhos, enfim. E depois, o módulo mais específico, que a gente colocou durante a segunda e terceira jornada, que trazia os assuntos, como o nome diz, assuntos mais específicos, né. A exemplo, a gente tem a rinoplastia, a questão da fissura lapopalatina, a mastopexia, enfim. Então, como que funcionavam as aulas? A gente tinha os professores convidados, que vinham e davam uma aula teórica expositiva, através dos slides, mostravam vídeos, mostravam fotos, procedimentos que eles mesmos faziam, certo? E discorria sobre o assunto. Isso aí dava em torno de uma hora, mais ou menos, de apresentação. E ao final dessa apresentação, ocorria um debate. Esse debate, a gente tinha os mediadores, que eram nossos professores, juntamente com os convidados. E daí, teve, no caso, cirurgiões plásticos de outras regiões, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, tivemos de Uberlândia, tivemos também, inclusive, internacional, o cirurgião dos Emirados Árabes, também que trabalhou no Canadá, certo? Tivemos também alguns residentes, enfim, tudo, né, para melhorar o debate. Nesse debate, além de discutir o tema que foi abordado na aula, demonstrando as diferentes perspectivas, diferentes formas de tratar cada assunto, a gente ainda podia, tinha também a integração com os inscritos, que podia abrir a câmera, falar, debater, trazer as perguntas também no chat, se tivesse alguma vergonha, alguma coisa assim. E, para finalizar a aula, a gente, no final dela, disponibilizava um formulário, justamente para avaliar como que foi a aula, né? Se os inscritos tinham gostado, se a apresentação tinha sido boa, se foi muito demorada, se foi muito rápida, se o debate tinha sido proveitoso ou não, sugerir próximos temas, enfim. O resultado que a gente obteve com essa jornada foi bastante proveitoso, principalmente na questão do número de participantes. A gente obteve, durante essas três jornadas, que teve uma duração de aproximadamente três meses, né? A gente contou com cerca de 250 participantes de todo o Brasil, a gente teve alunos da região sul, região norte, enfim. Além disso, tivemos também de outros países, a exemplo do Paraguai e da Bolívia, o que mostra uma boa integração, algo que é extremamente necessário, né? A questão da troca de conhecimento, saberes, e aí a gente fala muito além daquela questão daquela troca de professor-aluno. A gente, durante aqueles debates, a gente via as trocas de conhecimento entre os próprios profissionais, né? Mostrando que o aprendizado é um processo contínuo. E acho que isso fez, sem dúvida, um diferencial do nosso evento. tanto é que a gente pode colocar como resultado a questão do bom aproveitamento, né? E a satisfação que os inscritos tiveram, que é justamente naqueles formulários. Como todas as aulas, a gente fazia uma avaliação final dela, a gente pode sim dizer que a maioria dos nossos inscritos foram satisfeitos, tanto é o número de participantes que a gente obteve nessa jornada, que foi bastante proveitoso, né? Então, trazendo algumas considerações finais, o que a gente achou de importante nessa jornada. Por ser uma cirurgia plástica, uma matéria, a nossa graduação que é pouco abordada, a gente viu que muitos acadêmicos têm um interesse na área, certo? Então, essas jornadas foram muito proveitosas nesse sentido. Mais do que isso, a gente vê a importância das plataformas digitais. A gente vê hoje, no período da pandemia, nessa Covid-19, a gente está isolado socialmente, não pode ter aulas com muitas pessoas, e a gente vê quão importantes são as plataformas digitais. Mais do que isso, a questão da democratização do conhecimento. Porque, tu vê, a gente conseguiu atingir muitas pessoas, pessoas fora do país, região norte e sul do Brasil. Então, aí a gente vê a grande importância disso. A gente tinha uma liga no interior do Mato Grosso do Sul que conseguiu levar conhecimento para grande parte do Brasil, para várias partes do Brasil. Então, é um agradecimento que eu trago aqui exatamente aos nossos professores, que são os orientadores, além dos nossos convidados, porque sem eles não seria possível nada disso, certo? E mais do que isso, também, a todos os inscritos, mais de 250 inscritos que a gente teve durante a nossa jornada, que confiaram tanto no nosso trabalho quanto na organização do nosso projeto. Certo? Obrigado. Obrigado, Breno, pela sua apresentação. De nada. Com a palavra, a professora Carolina. Bom, Breno, eu fico muito feliz, assim, eu sei que tem mais quatro trabalhos pela frente para avaliar, mas eu fico muito feliz mesmo de ver esses frutos, né, que a UFGD tem consolidado e está colhendo agora. Primeiro, eu tenho vários pontos que eu fui anotando aqui para a gente fazer uma breve discussão e a primeira delas é os alunos se envolverem e desenvolverem habilidades como comunicação baseada em evidências científicas ou até mesmo, a gente sabe que profissionais da saúde são cada vez mais requisitados e nessa era digital, né, provavelmente os alunos se formem, os médicos, né, podem ser convidados para palestras, podem ser convidados para lives, então, de certa forma, você já, quem se envolveu nessa organização da jornada também já está trabalhando e desenvolvendo essas habilidades de comunicação baseada em evidências científicas, claro. Gostaria de parabenizá-los, né, a toda a equipe de vocês, os professores envolvidos, os alunos, tudo mais, com relação à proatividade, né, vocês foram ágeis em mapear o cenário esse ano, né, que é um ano totalmente atípico, sem precedentes, e vocês foram atrás e se adaptaram, então, parabenizo pela, pela originalidade, essa questão inovadora, né, vocês terem enfrentado esse desafio e usado a favor de vocês, revertido, né, e o resultado disso, que foi o mais bacana, né, além do número, para além do número, né, de convidados, que eu já achei expressivo, 250, ainda teve, vocês foram atrás de organizar e convidar palestrantes, professores, enfim, profissionais médicos, que não eram só aqui conhecidos regionalmente, mas também nacionalmente e internacionalmente, então, eu fiquei muito feliz, e aí também, como você mencionou no final, nas suas considerações, Breno, a questão de levar a instituição para além dos muros da UFGD, né, a questão da democratização do conhecimento, então, eu fiquei muito feliz com o trabalho de vocês, espero que vocês continuem essa jornada, que ela se torne, seja assim, tenha uma longa jornada, né, de sucesso, e continue os outros números dessa jornada, e eu só tenho a parabenizá-los mesmo por essa, por esse resultado tão bonito que foi esse evento. Obrigado, professora, obrigado mais uma vez ao Breno, e agora vou chamar a próxima apresentadora, que é a acadêmica Isabela Clemente Alencar. Isabela, se você quiser projetar a sua apresentação, e eu também queria aproveitar para dar as boas-vindas e cumprimentar o professor Marcio Barros, que está aí conosco na sala. Que é o orientador dela, né, professor? Está dando para todos verem? Sim. Boa tarde a todos, meu nome é Isabela Clemente, e eu vou apresentar o resumo intitulado Rastreamento e Conscientização sobre Doença Renal Crônica, da população do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A doença renal crônica é uma doença em que ocorre uma lesão estrutural no rim, uma diminuição no ritmo de filtração glomerular, também do rim. No Brasil, cerca de 3 a 6 milhões de brasileiros possuem doença renal crônica. Uma das maiores problemáticas dessa doença é que o paciente no início, que possui essa doença, no início, ele não apresenta sintomas. Ele só vai apresentar sintomas quando a doença já está em um estado muito agravado. Dessa forma, aumentando as chances de uma falência renal ou dele precisar de um tratamento dialítico. No estado do Mato Grosso do Sul, a taxa de tratamento hemodialítico é de 678 por milhão de habitantes e por milhão de população. Dessa forma, percebe-se que no estado o agravamento de doenças de cunho renal é muito grande. A melhor forma de prevenção dessas doenças é através da realização de exames periódicos e também do tratamento das doenças renais. Dessa forma, todo ano tem o Dia Mundial do RIM, que é dia 22 de março, em que ocorrem ações sociais de prevenção à doença renal crônica em todo o mundo. Então, o objetivo dessa ação social foi rastrear doença renal crônica no município de Dourados. Essa ação social ocorreu no estacionamento da farmácia Pozanga, que fica bem no centro da cidade de Dourados. Essa ação social foi organizada tanto pela Liga Acadêmica de Nefrologia, quanto pela Clínica do RIM. A princípio, houve uma capacitação com o professor Márcio, através de uma teórica prática, em que ele nos ensinou como seria feito o teste de bioquímica urinária. O teste de bioquímica urinária, como nessa imagem aparece, é feito através de um tira reagente em que é coletado sangue e a gente mergulha essa tira reagente na urina e observa a presença de leucócitos ou de proteína ou de sangue na urina. E esse teste é muito utilizado para fazer teste de astreamento para observar a função renal do paciente. No dia também foram feitos os testes de aferição de pressão arterial e de glicemia capilar. No dia também foi tanto a equipe multidisciplinar da Clínica do RIM que a todo momento era composto por um médico nefrologista, por um intrusionista e por um enfermeiro e também os ligantes da liga acadêmica que é também uma liga multidisciplinar que é composto por acadêmicos do curso de medicina, do curso de nutrição e também do curso de enfermagem da UEMS fez a orientação dos participantes. Em casos em que houve o teste houve alguma alteração no teste eles eram encaminhados eles eram orientados no local e também eram orientados a ir tanto para a Clínica do RIM ou para o Hospital Universitário onde lá eles iriam ocorrer um acompanhamento com o médico nefrologista e iriam ser feitos exames mais complexos. No dia da ação social a TV Moreno também fez um reportagem durante o jornal do meio dia em que falou sobre o evento e foi muito importante porque possibilitou outras pessoas saberem do evento e poderem ir no local. Como resultado no dia houve a realização de 128 oferições de pressão arterial sistêmica e de dosagens de glicemia também houve análise de 76 amostras de urina e também houve a conscientização da população tanto para poder ter o hábito mais frequente de beber água durante o dia também para a realização de atividade física e também para fazer ir no médico anualmente para poder fazer os testes de triagem para doença renal crônica fazer até exame de sangue que os principais são para dosar a ureia e creatinina e também exame de urina porque como dito anteriormente a melhor forma de prevenção é é fazer os testes e também é fazer o tratamento das doenças né então é importante muito identificar que a gente fez os exames de glicemia e de aferição é para verificar se os pacientes tinham hipertensão arterial e também diabetes porque essas doenças são os principais causadores de doença renal crônica em pacientes adultos aqui são algumas imagens dos ligantes da liga durante o dia e como considerações finais a gente observou a importância da equipe multidisciplinar e também da sociedade acadêmica no enfrentamento e na conscientização da população sobre a doença renal crônica que por mais que a gente sabe que hábitos tão simples como beber água com mais frequência para criticar atividade física diminuir o consumo de sal seja coisa que todo mundo sabe a gente não tem noção de quanto isso vai impactar na vida de uma pessoa se ela precisar tanto de um tratamento dialítico ou de podendo até levar também a falência renal e precisar de um transplante de órgão e também essa ação mostrou a relevância dos projetos de extensão na formação acadêmica porque através dos projetos de extensão a gente pode ter uma vivência prática do nosso curso e também reconhecer a realidade social do município de Dourados gostaríamos de agradecer tanto a Sociedade Brasileira de Nefrologia que nos enviou alguns materiais de divulgação também conta clínica do RIM por ter nos convidado para participar dessa ação social a farmácia Pozanga por ter disponibilizado o local da realização e também a Proex por nos ter auxiliado no dia e poder ter dado os materiais para que a gente pudesse fazer os testes e também agradecer o professor Márcio e a doutora Aline que é o professor Márcio ele é coordenador da nossa liga e a doutora Aline é uma médica nefrologista lá da HU que também nos auxilia então muito obrigada muito obrigada muito obrigada Isabela pela sua apresentação no tempo previsto tá passo a palavra para a professora Caroline bom Isabela parabéns pela apresentação novamente eu parabenizo você e também tendo toda a equipe envolvida a gente sabe que extensão nunca se faz uma pessoa só é muito complicado então agradeço parabenizo a todos os demais envolvidos professores médicos alunos e tudo mais eu acho assim que ao ponto alto do trabalho de vocês eu gosto muito desse tipo de a extensão primeiro porque as doenças crônicas são a maior causa de morte no mundo e no Brasil então já começa por aí a relevância de se trabalhar com esse tipo de temática além disso para além do ponto assistencialista que vocês fizeram os exames que vocês fizeram orientação que por si só já tem a sua relevância eu acho que o ponto chave do trabalho de vocês é essa questão da prevenção porque pessoas que tem doença renal crônica ou não sabem que tem mas tem alguma sintomatologia isso acarreta uma menor qualidade de vida dessas pessoas e também acarreta sobrecarregar custos sobrecarregar o sistema e custos do sistema unico de saúde então é uma uma série de coisas envolvidas então o trabalho de vocês não tem um ponto forte tem vários pontos fortes um vai acarretando ao outro e o principal que seria a conscientização trabalhar com a prevenção e eu particularmente acho incrível essas ações de educação que a extensão tem esse caráter então o que eu sugiro para vocês é que vocês continuem fazendo esse trabalho que é muito belo e que eu possa acompanhar de perto das próximas vezes né eu não estou seguindo as ligas acadêmicas no Instagram então vou procurar também segui-los porque eu fico sabendo das ações que vão acontecer quem sabe dou uma passadinha lá para prestigiá-los mas parabéns muito obrigado obrigado Isabela mais uma vez pela apresentação e obrigado pelas palavras professora Caroline o próximo aluno a se apresentar é Linauer Cardoso de Queiroz Junior boa tarde boa tarde Linauer pode projetar e a palavra é sua obrigado perfeito tudo bem boa tarde a todos então boa tarde Rodrigo boa tarde professora então vamos dar início ao nosso projeto a gente vai falar sobre a liga de infectologia né e vamos falar sobre projeto de extensão né que ele é bom não só para a gente como alunos mas também para toda a população e eu acho que isso também é o nosso papel enquanto alunos né mostrar um pouco aquilo que a gente faz dentro da própria dentro da própria sala de aula acho que não é só a gente ficar na parte teórica né Linauer que sou eu né e com os outros colegas que estão juntos comigo nessa liga que é Isabela Clemente o Yuri Venâncio o Lucas Santa Cruz o Marco Antônio e o Matheus Rodrigues então dentro daquilo que eu estava falando a gente tem que enxergar as ligas como uma ferramenta civil e científica né que a gente complementa aquilo que a gente faz dentro da UFGD que é pautado no tripé ensino pesquisa e extensão e a gente tenta levar isso fora da sala de aula né e eu acho que a gente vê muito isso na nossa nosso âmbito aí de que saúde é onde tem várias ligas né acho que estamos hoje com quase 30 ligas isso mostra esse papel que a gente faz na área de saúde né eu gosto de focar bastante que isso é bom tanto para a comunidade acadêmica porque ambos ganham com isso né então nesse nesse papel a nossa liga de infectologia ela é pautada pelo estudo tratamento das doenças infecciosas incluindo aquelas infecções sexualmente transmissíveis que ainda são tabus como a AIDS e que podem ser evitadas e controladas e é aí que a gente atua por ações preventivas e de acesso à informação isso é o nosso principal papel hoje enquanto liga né todas as ações que eu vou falar aqui que a gente faz a gente bate muito em cima disso né que são doenças que podem ser evitadas a gente sempre fala né quando a gente aborda a população a gente fala gente pode a gente pode é melhor você não ter a doença do que após você ter você tentar tratar algumas doenças que não tem cura como a AIDS né então aqui eu vou falar sobre as ações feitas pela liga acadêmica de infectologia né durante o período de 2019 até 2020 bem como vivências dos nossos ligantes né nas atividades desde o meio do ano de 2019 que seria até o meio do ano de 2020 mas a gente está por conta do COVID-19 né os projetos foram prorrogados então a nossa metodologia né trata-se de um projeto de extensão que é renovado todo ano a gente já está indo para o nosso terceiro ano desse projeto ele é focado no tripé de ensino pesquisa e extensão e a gente também tenta focar bastante nesses três porque a gente vê que não são todas as ligas que conseguem fazer esses três realmente não é fácil você ter ensino pesquisa e extensão mas a gente desde quando a gente criou essa liga a gente tenta focar nisso né e a gente também conta com o apoio do programa UFGD mais saúde na pessoa da Flaviana que sempre apoia a gente não mede esforço para estar junto com a gente né então os nossos as nossas ações que a gente fez durante o ano durante esse período falado né então eu resolvi falar em cada um dos três né o tripé que a gente sempre sempre fala e sempre foca então ensino a gente conseguiu fazer quatro aulas teóricas né que são aulas mensais sempre dadas por médicos infectologistas e então a gente teve uma aula sobre sarampo pneumonia acidentes com animais pressionantes que foi uma aula aberta para todo o público e sobre hepatites virais né foram três aulas só para nós ligados e uma aula aberta a toda a comunidade científica né no curso de medicina e a pesquisa hoje nós estamos com três projetos três projetos de pesquisa dois já estão quase finalizando que é uma infecção urinária relacionada ao catéter e outra sobre sepsifúngica e um terceiro que a gente começou mas a gente acolheu alguns frutos que é sobre sífilis congêndria e sobre sífilis digestantes são os três projetos que a gente tem um médico cada um deles a gente tem dois médicos junto com a gente apoiando e são projetos que a gente está sendo que estão sendo desenvolvidos no âmbito do AHU né Postal Universitário da Grande Dourados a gente passa pelo Comitê de Ética e tudo mais então a gente coleta os dados lá alguns deles a gente já está fazendo resumos para a gente divulgar congressos né e outros ainda a gente está começando planilhando os dados e abrindo espaço para a gente trabalhar em cima desses temas que foram os temas que a gente escolheu né e que os médicos que estão junto com a gente também preferiram falar sobre esses temas né e aqui acho que o grande foco também que deve ser de toda a liga né que se tem são é a gente mostrar um pouquinho para o povo o que a gente faz e não é só ficar dentro de sala de aula estudar no livro eu acho que ser médico é muito mais do que isso é se doar em prol do outro então a gente tem uma parceria muito sólida com o SAI que é o serviço de atendimento especializado e o CTA que é o centro de testagem e aconselhamento e dentro dessa parceria nós fizemos quatro ações que foi o dia da sífilis foi a campanha fique sabendo e fique sabendo na universidade que a gente fez testagem também a gente levou os testes para a FGD e lá foi feito o teste de sífilis e também fizemos o dezembro vermelho que sobre a AIDS e junto com o Rotary Club também e outra ação na própria UFGD a gente foi na praça Antônio João com o Rotary na verdade também foi em uma outra praça mas são ações muito semelhantes que a gente também trabalhou e a gente sempre trabalha distribuindo panfletagem focando na conscientização da prevenção de doenças infeccialmente transmissíveis e dentro a gente também distribui além dos panfletos a gente sempre entrega um kit que o SAI prepara preservativo e outras coisas que o SAI dá algum chaveirinho alguma coisa para ver se chama atenção para eles ouvirem a gente mas a gente sempre trabalha com isso focando na prevenção e passando o conhecimento que a gente aprende dentro da sala de aula muitas vezes a gente nota que alguns conhecimentos básicos a gente acha que todo mundo sabe o pessoal lá fora não sabe e a gente tem visto muito isso e isso motiva a gente a continuar fazendo o que a gente faz e mostra o quanto que essas ações valem muito para a gente e valem para o povo a gente informá-los e passar a informação correta e aí depois já no cenário que nós estamos hoje com a Covid-19 a gente teve aula também via plataforma digital teve uma participação no simpósio solidário realizado pelo CAS Medicina em que conseguimos um palestrante infectologista o doutor Leonardo Weisman é um palestrante que trabalha em São Paulo famoso ele é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia então a gente conseguiu que ele desse uma palestra para a gente e ele falasse como que é como que ele está lá em São Paulo em São Paulo capital como que eles estão fazendo lá para eles lidarem com Covid e ele passou um pouquinho disso que ele vive lá para a gente alunos e também tivemos uma aula também sobre Covid-19 que foi bem no começo que estava todo mundo sem saber o que era então a gente teve uma aula com esse enfoque e a gente só não conseguiu fazer mais aulas porque justamente infectologistas nos dias de hoje estão ocupados demais e a gente tentou fazer outras aulas mas a gente não tem tido êxito porque os infectologistas hoje estão trabalhando demais né questão de vacina que sempre perguntam jornais que eles participam a gente tem uma médica que está sempre participando de jornal e tudo mais então para a nossa liga ficou bem difícil fazer uma aula relacionada ao tema né e aqui só algumas fotos das nossas aulas é uma aula aberta que a gente fez que teve cento e poucas cento e poucas pessoas né na outra imagem uma aula restrita né que é só para nós ligantes a outra imagem nós alunos ligantes durante ações né junto com o SAI conscientização como já foi dito e aqui a nossa palestra que a gente teve com o grande Leonardo Weisman junto com com o panfleto que a gente fez divulgou nas redes sociais simpósio também divulgou da forma deles organização então as considerações finais depois de tudo que já foi dito importância da liga importância das nossas ações como aluno perante a sociedade fica muito claro a importância de todas as ligas né o meu âmbito que eu estou falando é a liga de infectologia mas fica muito claro né essas ações que a gente faz que é muito que é muito importante e contribui muito junto à saúde pública saúde coletiva e além de contribuir ativamente para a formação de nossos alunos né a gente ter esse contato tão cedo com o pessoal é muito bom para a gente a gente se colocar no lugar deles eu acho que isso ajuda muito a gente enquanto médico enquanto futuros profissionais e faz a gente melhores profissionais em um futuro breve e agradecimento ao HUFGD que é onde a gente tem as nossas aulas a gente tem os nossos projetos ao SAI ao FGD mais saúde que sempre apoia a gente em todas as ações a gente precisa de panfleto alguma coisa assim a gente sempre fala com eles tira alguma dúvida aos infectologistas aos profissionais parceiros da nossa liga a todos os colegas da coordenação e a todos os ligandos que também sem eles a gente não conseguiria fazer nada são muitas ações e a gente precisa dividir fazer uma divisão entre todos para que a gente possa fazer ações boas então sem eles não seria possível e no mais é isso meu muito obrigado a todos pela sua apresentação tá parabéns por utilizar os 10 minutos que você tinha para apresentar usou certinho e eu vou passar a palavra para a professora Caroline bom Linauer parabéns pela apresentação a vocês demais colegas professores médicos envolvidos eu queria tirar só uma dúvida Linauer é 30 ligas na medicina da FCS vocês a gente possui nós estamos quase 30 ligas hoje se eu não me engano a gente está em 26 por aí nossa eu não sabia eu sabia que a medicina tem 30 ligas mas eu não sabia esse número assim fiquei encantada nos últimos semestres tem tem criado bastante liga o pessoal está entrando e já está entrando querendo criar liga e uma liga que não tem que eles veem que em outro lugar tem eles já querem trazer para a nossa faculdade então está mais ou menos com esse número mesmo muito bacana ver esse engajamento de vocês esse envolvimento o curso só tem a ganhar e vocês também ganham muito com certeza então acho que é recíproco né então essa era a primeira dúvida fiquei bem surpresa muito feliz com esse dado e diferentemente da primeira apresentação vocês trouxeram um apanhado geral das ações da liga de vocês não foi apresentar especificamente uma ação e eu achei muito bacana porque deu para ter um panorama de como as coisas acontecem e você trouxe desde o começo a relevância das ligas você trouxe embasamento teórico por trás da construção das ligas e para que que se propõe e qual é a função da liga e o tripé da liga ensino, pesquisa e extensão e vocês explicaram eu achei que vocês foram muito felizes nessa apresentação trazendo as ações vinculadas a esses três eixos então foi muito didática a forma como vocês apresentaram eu particularmente gostei bastante e é como eu falo o ponto forte das ligas aqui é primeiro que ela é riquíssima em aprendizagem entre os alunos vocês se envolvem desde o começo com ações práticas não fica só na teoria e o retorno para a sociedade porque isso para qualquer ação de extensão vai caber essa fala justamente especialmente por a nossa instituição ser uma instituição pública então a gente deve esse retorno à sociedade tem todo um investimento público envolvido então eu fico muito mas muito feliz de ver essas ligas dando esse retorno para a sociedade vendo vocês felizes entendendo tudo que fazem parte de todo esse processo então parabéns por todo o trabalho de vocês uma outra dúvida Linauer essas ações elas foram desenvolvidas ao longo de um ano ou foram ações desde o início da liga que você está apresentando aqui ao longo de um ano ao longo de um ano então parabéns porque foram assim múltiplas ações eu comecei a contar e já perdi as contas né imagina o trabalho que dê e como você falou vocês organizam muito bem o coordenador provavelmente traz as demandas e organiza a distribuição entre os alunos porque são múltiplas ações acontecendo ao mesmo tempo né então parabéns pela organização de vocês vocês trouxeram um resultado assim expressivo para um ano considerando justamente a pandemia por si só né que já vocês tiveram que enfrentar essa dificuldade e também absorveram essa demanda né para a liga de vocês claro que é uma liga de infectologia então também casou com o tema COVID mas vocês foram atrás de trazer de ofertar uma aula para vocês se capacitarem então achei que vocês foram muito proativos foram muito felizes em todas as ações que vocês fizeram e eu só tenho a parabenizá-los pelo desempenho pelo engajamento parabéns continuem fazendo esse belo trabalho obrigado torcendo e vibrando quando vê esse tipo de resultado obrigado obrigado Linawer mais uma vez pela sua apresentação obrigado professora Caroline pelas palavras e eu vou chamar o próximo próximo aluno é o Davi Yunis isso Davi se você tiver tudo ok pode projetar a sua apresentação enquanto você projeta aí queria dar boa tarde e boas vindas para o professor Narciso da FACE professora Juliana da FCBA que estão nos prestigiando aqui hoje está aparecendo certinho imagem sim está aparecendo só coloca o modo apresentação Davi para aumentar um pouquinho Perfeito Primeiramente boa tarde eu me chamo Davi e vim aqui apresentar o trabalho de mídias sociais como instrumento de promoção de qualidade de vida durante a pandemia do COVID-19 esse é um trabalho que foi um projeto que foi realizado por uma nova liga da UFGD Medicina UFGD que foi fundada no início desse ano em março mais ou menos no final de março que é a liga de liga de nutrologia e medicina esportiva os autores desse trabalho foram eu Davi e o André Luiz a Lavinia Andressa Djalma e a professora Silvia Aparecida nós podemos notar que a pandemia do coronavírus pegou e afetou profundamente toda a sociedade então nós tivemos diversas dificuldades que ninguém esperava e tivemos diversos novos desafios entre eles inúmeras perdas humanas a saúde física e psicológica foram afetadas houve um aumento do estresse tivemos o distanciamento social e o próprio isolamento social a piora da economia e sedentarismo entre diversos outros aspectos e diante desse cenário a liga sentiu que precisava colaborar para permitir um melhor enfrentamento da situação principalmente na época onde houve isolamento social onde todo mundo teve que ficar em casa evitar ao máximo de sair de espalhar a contaminação e foram longos meses onde a gente sentiu que a população foi muito abalada mesmo mesmo sem estar enfrentando diretamente a pandemia então por ter que ficar em casa por ter que evitar de entrar em contato com os outros ter que parar de fazer suas atividades físicas isso acarreta diversas dificuldades para toda a população então muita gente começou a correr atrás de como praticar atividade física de como buscar um entretenimento alguma coisa para diminuir o estresse para aliviar aquela situação e nisso a gente observou a oportunidade de colaborar para a população elaboramos o seguinte projeto um projeto para promover a qualidade de vida e práticas de atividades físicas em casa por meio das redes sociais então contribuindo para conscientização da população e incentivo dessas atividades feitas em segurança e seguindo as normas que entraram em vigor a partir da pandemia então a nossa principal ferramenta foi o Instagram que nós utilizamos para divulgação do nosso material e para tirar as dúvidas e promover atividades físicas e a própria alimentação no contexto de pandemia os nossos objetivos foram informar atividades físicas simples que toda pessoa pudesse fazer em casa alimentação saudável promover o bem-estar e o próprio entretenimento também combatendo todos os malefícios que a pandemia trouxe e conscientizar sobre qual a importância de continuar praticando mesmo durante a pandemia que é para justamente combater situações como ansiedade depressão que tiveram um aumento significativo durante esse período como praticar insegurança e qual o efeito positivo que isso traz para a população que estava que está em distanciamento social três e métodos primeiramente a gente dividiu os assuntos e fizemos algumas pesquisas em fontes confiáveis como artigos e os guias oficiais que foram disponibilizados pelo governo para combater mesmo a crise então alguns estudos por exemplo um estudo da universidade de Harvard que revela qual a importância da boa alimentação para promover uma vida mais longa e mais saudável e a partir disso em aplicativo de edição nós criamos e elaboramos as artes e para divulgação então nas redes sociais Instagram e WhatsApp foram divulgadas as publicações aqui como vocês podem ver temos um print de alguma das publicações que nós fizemos no Instagram da Liga que como vocês podem ver ali são os primeiros posts da Liga porque foi logo em seguida depois da criação nós podemos ver alguns dos posts que nós fizemos primeiro foram oito exercícios para se fazer em casa e foram colocadas as imagens e como fazer como realizar corretamente depois também foi compartilhado os aplicativos voltados para o treino como forma de acompanhar e guiar o praticante para ele ter uma noção do que fazer o quanto fazer e como fazer além disso demos dicas relevantes sobre aquecimento alongamento e descanso do corpo como forma de prevenção das possíveis lesões e além disso a sociedade brasileira de medicina esportiva também promoveu ações de atividade física ao ar livre revelando que dentro dos padrões de segurança isso faz muito bem tanto para mente quanto para o corpo para aliviar a situação de isolamento mas deve ser feito dentro das restrições que nós temos durante a pandemia e além disso a explicação da importância de uma dieta equilibrada nesse mesmo período e alguns cuidados para diminuir o risco de contaminação os nossos resultados foram o seguinte cada postagem teve em média 284 interações no Instagram entre elas as curtidas comentários compartilhamentos além do que foi divulgado nos grupos de WhatsApp com alcance de dezenas de pessoas que incluiu os estudantes seus parentes amigos e conhecidos o projeto conscientizou e incentivou práticas que melhoram a qualidade de vida durante a quarentena considerações finais a gente vê que é muito importante o acadêmico o mundo acadêmico trazer as informações que ele aprende para o cotidiano da população trazer aquilo que a gente sabe que vai beneficiar beneficiar a todos então uma forma de fazer isso é utilizar as novas ferramentas que a gente tem à nossa disposição e a principal delas que a maioria das pessoas tem acesso são as mídias sociais as redes sociais e isso pode ser muito benéfico para o combate também disseminação combate da pandemia e disseminação do conhecimento com diversos benefícios caso isso seja um trabalho bem feito e bem explicado onde as pessoas sabem o que fazer da forma correta de se fazer e o que não fazer também então tem que ser uma promoção tem que ser de uma ideia simples completa e correta ela tem que ser correta porque a gente também não pode trazer informações que são falsas que é importante principalmente numa época onde as pessoas buscam informações e muitas vezes o acesso delas é de informações que não são corretas ou às vezes não são tão corretas ou incompletas que podem atrapalhar a vida cotidiana das pessoas é um agradecimento a todos os participantes da Laneme que contribuíram para a participação e elaboração desse projeto como forma de agir e ter um benefício para a população em geral muito obrigado por ter visto a apresentação e estou aberto para tirar dúvidas ou algum comentário muito obrigado Davi pela sua apresentação parabéns por usar o tempo de forma apropriada e eu passo a palavra agora para a professora Carolina esses alunos estão bem ensaiados quanto ao tempo estão de parabéns bom pessoal Davi primeiramente eu parabenizo vocês e toda a equipe da Liga eu só queria tirar uma dúvida a Liga foi lançada em março deste ano ou de 2019? não em março deste ano quando a gente ia iniciar os trabalhos reais da Liga iniciou-se a pandemia então a gente teve que atrasar esse processo eu pergunto isso justamente para saber a relevância de tudo que vocês fizeram considerando o contexto de pandemia e mesmo assim vocês lançarem a Liga então já fico parabéns aqui só por esse fato da Liga ter sido lançada no meio desse turbilhão de pandemia o tema particularmente é um tema que me interessa porque eu quanto nutricionista de formação já tenho meu olho brilha quando fala algo relacionado a isso e aí uma outra dúvida da Vieira é com relação à multidisciplinaridade os membros são só alunos da medicina ou tem alunos da educação física e da nutrição como que é a composição dessa Liga é uma curiosidade minha ah sim então o nosso objetivo é incluir os alunos da nutrição e da educação física mas a gente não teve oportunidade de fazer a prova de admissão dos novos alunos foi na época que a gente ia fazer a prova não teve então os alunos que estão presentes na Liga atualmente são os alunos que eram de uma antiga Liga que estava desativada que era voltada à medicina esportiva entendeu então assim que voltar as atividades acadêmicas a gente vai preparar a prova para receber o nosso objetivo é realmente receber fazer essa interdisciplinaridade e receber os alunos dos outros cursos então a gente está vendo como fazer isso inclusive até psicologia porque se para para pensar o caráter da Liga de vocês especialmente trabalhar claro o trabalho de vocês hoje foi apresentar a relação das mídias sociais como instrumento de promover a qualidade de vida mas a Liga de vocês acho que tem esse caráter educativo e até a psicologia entraria muito bem nisso porque a questão da mudança comportamental mudança de hábitos ela não é do dia para a noite ela envolve todo um processo mais complexo que acho que a psicologia também contribuiria bem bacana com vocês então essas eram essas minhas dúvidas com relação aos pontos fortes não preciso nem dizer eu sou apaixonada encantada pela extensão então para a minha extensão já é um ponto forte fico muito feliz com esse engajamento de vocês novamente a habilidade de comunicação digital que vocês estão desenvolvendo eu acho que isso vocês não aprendem não existe uma disciplina com que vocês trabalhem isso e desenvolvem essas habilidades dentro da graduação então as ligas estão fazendo um papel fenomenal com esse sentido vocês vão ser profissionais que vão acabar se divulgando se promovendo o trabalho de vocês nas mídias sociais então eu acho que o contato de vocês com aplicativos e a forma como vai se comunicar digitalmente com as pessoas isso é uma habilidade que vocês precisam desenvolver e vocês estão desenvolvendo por meio das ligas então esse é um ponto forte vocês trouxeram métricas de avaliação dos alcances o que é muito interessante eu gostei bastante dessa parte eu sou professora de marketing também e atolagem nutricional então são coisas que me chamam a atenção e aí uma dica que me veio na cabeça que foi é claro por isso que eu perguntei quando foi lançada a liga porque é que vocês estão em meses não fecham nem um ano ainda de liga mas a ideia é que vocês também podem abordar outras ferramentas disponíveis dentro do próprio Instagram por exemplo como fazer lives que são em vez de fazer uma aula todo um evento pode fazer lives podem fazer reels que está chamando bastante atenção da população especialmente jovens dá para fazer storytelling usar o story mas começar a contar uma história de contextualização que chame as pessoas atenção das pessoas e vocês envolverem com a rotina delas elas interagirem nos stories fazendo perguntas fazendo enquetes fazendo enfim diversas ações nesse sentido para aumentar o engajamento então eu acho que vocês podem usar e abusar e dominar essas outras ferramentas embutidas dentro do próprio Instagram eu acho que vai ser bem vai ser bem assertivo e a questão do próprio tema que vocês escolheram para apresentar hoje aqui das mídias sociais eu acho que também é uma relevância a gente está na era digital então não adianta ir contra a gente ter que usar ao nosso favor e vocês utilizaram como a gente está num mundo numa era fake news então a importância de utilizar as próprias ferramentas de mídias sociais mas para trabalhar com baseado em dados científicos então acho que isso é muito importante muito relevante e parabenizo vocês por todo o engajamento e pela causa que vocês estão abraçando muito certo muito obrigado Obrigado professora Caroline pelas palavras mais uma vez obrigado Davi pela apresentação e o próximo o próximo apresentador é o acadêmico Luiz Henrique Franco Paelsa Nola Luiz Boa tarde Boa tarde pode iniciar a sua apresentação tá pra ver certinho sim tá perfeito pode iniciar Luiz Boa tarde a todos boa tarde aos professores responsáveis meu nome é Luiz e eu vim aqui apresentar o trabalho do nosso grupo intitulado atuação de liga acadêmica de nefrologia no rastreio e conscientização da comunidade estudante do FGD em relação a doença renal crônica e infecções sexualmente transmissíveis o trabalho ele é um trabalho conjunto entre a liga de nefrologia e a liga de infectologia da FGD os autores são eu Luiz Henrique Franco Paelsa Nola Agatha Oliveira Félice Guilherme Ribeiro Xavier Letícia Eduarda Souza da Costa Douglas Alves da Costa Canela e o professor orientador nosso Márcio Eduardo de Barros então fazendo uma pequena contextualização do porquê a gente escolheu essas doenças específicas para fazer o trabalho de extensão primeiramente sobre a doença renal crônica como já foi falado no trabalho da Isabela é uma enfermidade silenciosa e de caráter crônico que evolui de forma assintomática e isso dificulta muito a detecção da doença de forma precoce e ela está relacionada a outras comorbidades como é o caso da hipertensão e do diabetes mellitus e o tratamento final ele é muito dispendioso e custoso e consiste em hemodiase e transplante renal a tônica aqui em Dourados ela é igual em todo o território nacional que é um descaso do poder público e ele está relacionado a falta de repasse do de verba pública assim como dificuldade no fornecimento de remédios que são muitos e são caros e a população muitos não são não tem capacidade de arcar com os custos e também a dificuldade na formação de equipes na captação de órgãos para a geração de transplantes então aqui em Dourados existe uma uma equipe para atender três hospitais e já no caso das infecções sexualmente transmissíveis a gente vai trabalhar sobre com HIV e a sífilis e como todo mundo sabe elas estão sempre impregnadas de tabu e preconceitos principalmente em relação ao contágio dessas doenças que que as pessoas por não saberem como é feito esse contágio muitos acabam excluindo mesmo famílias acabam excluindo seus parentes que acabam sendo contagiados e isso além de gerar um além de gerar esse abandono ele gera também depressão e outros e outros aspectos que corroboram para um estado de vulnerabilidade social desses indivíduos e isso deixa ainda mais custoso o tratamento final deles ao longo ao longo da evolução da doença mas é preciso desmistificar isso e mostrar para as pessoas que foi também o papel nosso nessa ação de mostrar que eles podem viver em sua cidade sim só todos terem o cuidado necessário de aparcar eles da maneira certa em Dourado são em torno de 1500 portadores do vírus HIV só que só 60% deles utilizam retroviral já no caso da sífilis adquirida que é uma uma doença mais aguda e possui cura somam cerca de 170 casos só esse ano e os valores são maiores do que o mesmo período no ano passado aqui há uma tabela que a gente utilizou do Ministério da Saúde o Politinho Epidemiológico que mostra a evolução dos casos de ISTs tanto de HIV quanto de sífilis nesses períodos selecionados mostrando que tanto em caráter nacional estadual e regional há uma crescente evolução da doença como por exemplo da HIV que aumentou de 34 casos em 2007 para 304 em 2019 aumentando cerca de 8 vezes e esse aumento também é bem considerado nos casos de sífilis nesse período selecionado de 2010 a 2020 então falando sobre a nossa ação social ela ocorreu nos dias 15 e 20 de fevereiro de 2020 durante a semana de recepção de calor no centro de convivência do campus 2 UFGD ela foi uma ação conjunta entre a LANED Liga de Nefrologia e a Liga de Infectologia e contou com a parceria do Núcleo de Estudos de Diversidade Gênero e Sexual que nos deu a infraestrutura necessária para os testes que a gente fez o serviço de assistência especializada SAI CTA de Dourados a Unidade de Suporte à Urgência da UFGD e o Diretório de Centro Estudantil a campanha ela foi informativa de caráter de prevenção e de rastreio dessas doenças a renal crônica e as infecções sexualmente transmissíveis e a gente distribuiu preservativos panfletos informativos e realizou testes rápidos oferecendo esse serviço à comunidade estudantil da UFGD aqui estão os logos que a gente utilizou para compartilhar a ação social nas redes sociais da UFGD das ligas acadêmicas e das nossas próprias redes sociais os objetivos da ação foram conscientizar a comunidade estudantil da UFGD sobre a doença renal crônica e as ISTs mostrando que se a saúde pública primária for feita da maneira correta e se a gente desenvolver esse processo de conscientizar as pessoas já na juventude mostrando o papel da nutrição da alimentação correta e também da da proteção dos preservativos no caso das relações sexuais a gente possa diminuir os custos do sistema de saúde e dessa forma evitar que essas pessoas sofram no futuro com com os estágios finais dessas doenças que são muito graves e degradantes tanto para o sistema de saúde quanto para elas próprias e também rastrear possíveis alterações nessas amostras de urina e identificar testes positivos para HIV e sífilis a metodologia a metodologia foi baseada na parte da doença renal crônica em a gente dividiu a sala da unidade de suporte à urgência que foi disponibilizada para nós em duas partes em uma foi feita a triagem coletando informações pessoais como identificação histórico de doença pregressa e hábitos de vida o histórico de doença pregressa é importante porque permite a nós estudantes e médicos no futuro a identificar os pacientes com maior risco de possuir essas doenças crônicas no caso específico da doença renal crônica e foram feitas orientações sobre o diagnóstico precoce da doença renal e também o encaminhamento de possíveis pacientes com alteração para o HU o FGD o médico responsável que nos apoiou e também para a clínica de nefrologia de dourados a coleta de urina foi feita através de uma fita reagente que a gente mergulhava no potinho de urina e a gente comparava com esse padrão o RS10T que permitia identificar a variação ou não desses fatores leucócitos nitrito urubilinogênio proteínas pH elementos sanguíneos e outros mais a variação que a gente mais encontrou foi a variação do pH mostrando e orientando as pessoas a ver mais água para evitar que ocorra essas alterações para as STs a gente coletou apenas dados de identificação pessoal antes dos testes rápidos que foram feitos numa sala à parte onde só apenas os enfermeiros da SAI ficavam responsáveis pelos testes isso foi feito para permitir um ambiente seguro e confortável para as pessoas em sigilo e permitindo um ambiente confortável para elas fazendo os testes os resultados desses testes saiam em torno de 30 minutos então o desenvolvimento foi feito pautado na realização de testes rápidos na conscientização da comunidade acadêmica e isso foi uma campanha efetiva sobre o caráter epidemiológico porque a gente conseguiu registrar os dados quantitativos relacionados e também rastrear as doenças de maneira precoce no caso da urina ela foi feita através de uma fita reagente sem microscopia gerando uma identificação das possíveis mudanças e no caso das ISPs a gente utilizou um processo de identificação da patologia que se dá por meio da reação anticorpo antígeno que é imunológica e de caráter bem específico os resultados foram bem positivos a gente encontrou a gente fez cerca de 100 testes rápidos de ISPs e 155 testes de urina nos testes de urina a gente não encontrou nenhuma alteração significativa que poderia ser relacionado com uma disfunção renal crônica já nos casos de ISPs a gente encontrou acredito que um ou dois casos de sífilis e a gente também pôde contribuir nesse caso para a orientação e conscientização da comunidade juvenil da UFGD que é principalmente a faixa etária da população que é mais acometida pelo contágio das ISPs que é de 18 a 30 anos então isso foi muito importante para nós aqui está uma foto com os ligantes que participaram da liga tanto da alguns da LAINF e outros da LANED e como considerações finais a gente pode destacar um grande intercâmbio de conhecimentos entre os acadêmicos de medicina nutrição e enfermagem que participaram da ação e isso está relacionado com a ideologia da liga de nefrologia que é criar uma relação uma intercâmbio entre esses conhecimentos de forma interdisciplinar permitindo principalmente no caso da doença renal crônica e da AIDS essa esse 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 caráter de conhecimento mútuo no caso da doença renal crônica a nutrição é importante no estágio inicial da doença porque se o paciente se alimentar da maneira correta beber água e fazer atividades físicas isso diminui a formação e a evolução da doença e no estágio final a enfermagem também é importante para o atendimento à beira-lei durante o centro durante o estágio de diálise e também após o transplante do rim e também foi muito importante a conscientização e a prevenção regular para mudar esse panorama epidemiológico das doenças crônicas e isso também no caso dos alunos para permitir o contato já precoce deles com a comunidade permitindo o retorno do conhecimento para a sociedade e ao mesmo tempo em um contexto atual de de anticiência e negacionismo das vacinas e tudo mais permitir que a sociedade possa ter contato maior com a ciência e poder seguir essas orientações da maneira correta a gente agradece muito a Sociedade Brasileira de Nefrologia a Proexo FGD junto ao projeto FGD Mais Saúde a Clínica de Nefrologia o SAI CTA a enfermeira Patrícia Rossales que também nos ajudou muito e ao professor orientador Marcio por nos orientar na questão da fita reagente e nos dar as aulas de capacitação teórica e prática muito obrigado obrigado Luiz pela sua apresentação extrapolou um pouquinho o tempo mas acho que você aproveitou ser o último né parabéns eu passo a palavra para a professora Caroline para o tempo mas se apropriou do conteúdo né então Luiz eu gostaria de parabenizá-los vocês a equipe toda a equipe envolvida desde professores alunos técnicos todos envolvidos primeiro porque não é só uma ação de educação que por si só já seria incrível mas tem toda a questão de fazerem os testes então envolve muita gente e o contato de vocês né em aprender técnicas na prática não só trabalhar com os parâmetros laboratoriais mas sim observar como é feito na prática então acho que é muito muito importante esse tipo de ação gostaria de parabenizá-los também por terem conseguido alcançar a multidisciplinaridade eu acho que como o Luiz mesmo colocou nas considerações sinais é inegável né que uma área contribui com a outra e vocês foram muito felizes nesse quesito também gostei particularmente de como tu iniciou a apresentação com a contextualização das escolhas das doenças por que trabalhar com essas doenças e particularmente gostei da abordagem da vulnerabilidade social daqueles que são acometidos pelas doenças então acho que a gente tem que ter esse olhar e essa abordagem com esses pacientes e inseri-los né na verdade eles ficam à margem da sociedade mas não era pra ser dessa forma então acho incrível e que bom que esse tipo de abordagem tem sido trabalhado pelos professores com vocês desde o começo e também eu fiquei com uma dúvida Luiz e aí eu gostaria de saber se tu consegue me explicar por que houve doenças sexualmente transmissíveis chegou a comentar que foi de oito vezes né de 2008 pra 2017 você acha que assim é uma melhora na triagem né e nos testes pra identificar essas doenças ou tem alguma coisa um fundo um fundo de vulnerabilidade de falta de assistência por parte do município você conseguiria relacionar esses dados não tem problema também se não vai responder uma curiosidade minha tá porque houve aumento dos casos você diz a senhora disse de doenças sexualmente transmissíveis se apresentou lá no começo dos slides na tabelinha então alguns professores da faculdade dizem que é porque os jovens atualmente eles estão deixando de usar os preservativos principalmente nos casos da 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 sífilis também que aumentou muito por causa disso e da da AIDS também mas acho que acredito que seja em menor proporção menor proporção mas também há uma o estado o estado também acho que ainda precisa ter gerar uma infraestrutura maior que ainda não é o suficiente eu pergunto isso Luiz porque como vocês são ligas são a partir porque assim os resultados os dados por si só são dados não são informações então assim o que a gente faz com esses dados aumentou por que será que aumentou então toda essa reflexão que eu estava fazendo aqui é justamente pensando em ações futuras né por que será que está aumentando então se parte delas é pela falta de conscientização dos jovens então são temas que vocês podem tentar abordar em ações futuras com a própria liga né então é é sempre bom a gente conversar né analisar dados pensar o que tem por trás isso é epidemiologia né que eu particularmente estou encantada também então com essa temática então eu fico muito muito feliz é que eu quero finalizar a minha fala que sou muito grata pelo convite eu amo a extensão eu gosto de pesquisar mas a extensão é assim meu bichinho de estimação né e fico muito feliz assim eu acompanhei o comentário da Flaviana que as as ligas existem desde 2011 mas que foram institucionalizadas em 2017 mas assim eu fiquei muito muito feliz mesmo pelo número expressivo de ligas que a gente tem agora eu vou ficar mais atenta inclusive até pra deixo aqui o meu nome disponível pra se vocês tiverem interesse de fazerem participar né convidar os alunos da nutrição eu também posso ajudá-los com materiais e enfim orientar ações específicas em algum momento que casem né com o tema da nutrição e só tenho a agradecer por esse momento que eu pude presenciar hoje fico muito feliz mesmo que a UFGD tá fazendo esse papel de trazer o retorno pra sociedade como eu falei investimento público envolvido e a gente deve isso à sociedade e eu fico muito muito feliz mesmo que a gente tenha alcançado e tenha feito um trabalho tão belo quanto esses que eu vi aqui hoje parabéns Obrigado Obrigado professora Caroline pelas palavras obrigado Luiz mais uma vez pela sua apresentação e com isso chegamos ao final da nossa sessão foram três trabalhos seis trabalhos apresentados eu queria agradecer no ENEP que elaboraram seus trabalhos que apresentaram nessa sessão hoje tá queria agradecer imensamente também a professora Caroline que se disponibilizou a nos ajudar com essas avaliações parabenizar também pelos seus comentários pontuais queria agradecer também aos professores orientadores e ouvintes que estão na sala que vieram nos prestigiar prestigiar os seus alunos queria agradecer também a Flaviana que além de ser coordenadora do programa UFGD Mais Saúde ela tá me dando todo o apoio aqui na ajuda na realização das sessões se Flaviana tá aí muito obrigado Flaviana e é isso pessoal agradecer a todos vocês e deixar aberto a palavra para se alguém quiser falar alguma coisa uma consideração final para a gente encerrar essa sessão se alguém quiser a palavra tá o microfone tá aberto Rodrigo eu queria eu queria usar um pouquinho a palavra eu queria parabenizar na realidade toda a equipe da ProEx pelo desenvolvimento da do Enep pela equipe toda que tá na organização e eu acho que as ligas demonstram aí a importância da da extensão dentro da da universidade eu acho que com essa valorização das ligas a UFGD+, acontecendo deu um patamar muito grande em relação ao que a gente tinha antes as ligas na realidade se eu não me engano elas acontecem bem antes até de 2011 elas vêm praticamente desde o início do curso de medicina só que elas não eram nem observadas e nem atendidas pela universidade então esse trabalho que tivemos aí recentemente incluiu as ligas dentro da UFGD e elas sendo abraçadas com editais próprios inclusive isso acabou valorizando e foi de onde surgiu esse grande número Carol de ligas agora até pouco tempo atrás a gente tinha 14 15 ligas e esse boom de ligas é justamente pelo estímulo que a universidade deu então com isso a gente vê o crescimento das ligas e consequentemente a valorização dos nossos alunos o fortalecimento do conhecimento deles e mais que eu acho que é mais importante que é a integração entre os diversos cursos criando aí a multidisciplinaridade e preparando os nossos alunos tanto para a vida profissional deles mas também com uma forma pessoal e a humanização dentro da universidade então parabéns para vocês que estão organizando tudo isso daí obrigado obrigado professor Márcio pelas palavras mais alguém gostaria bom pessoal agradeço a todos novamente então teremos mais sessões no decorrer dessa semana da semana que vem nós estamos apenas na segunda na segunda sessão da extensão nesse ENEP no 14º ENEP então a gente tem bastante trabalho pela frente convido a todos que as salas estão sempre abertas para quem quiser prestigiar para quem quiser assistir apresentações na página do evento tem todas as informações com o dia o horário e os temas os títulos dos trabalhos e é isso obrigado a todos novamente tenham uma boa tarde uma boa semana e um ótimo evento pela frente